Quando nós recebemos um cão-guia, é de imediato informado que trata-se de um ser vivo. E a qualquer momento ele pode ficar doente e, inevitavelmente, por volta dos 10 anos de idade, esse cão, se alcançar essa idade, será aposentado. Deixará de acompanhar a pessoa cega no dia a dia e é claro que a gente não pensa muito nisso, mas sabe que esse momento vai chegar. E essa hora, minha e do Simon, ela chegou. Eu nasci com baixíssima visão e, por volta dos 12 anos, perdi completamente o pouco que eu enxergava. E durante muitos anos eu utilizei a bengala para o meu ir e vir. E há 8 anos atrás eu tive a felicidade de encontrar ou de receber o Simon, que hoje é fundamental no meu processo de qualidade de vida e minha inclusão, acessibilidade, no meu direito mesmo de ir e vir. A pessoa cega e o cão-guia estabelecem um contato que perpassa a questão lógica. Eu diria que com o passar do tempo nós obtemos, nós alcançamos com esses cães uma comunicação, e eles conosco, quase que telepática. Leva pelo menos um ano para realmente a pessoa com deficiência visual e o cão se adaptarem de uma forma completa, se conhecerem. É um, digamos que, um casamento aí que você tem a fase do conhecimento, da conquista, é algo bem interessante, mas que transforma, que vale a pena. É, Simon. Simon, é, bom papá. Bônus, é, bônus. Ok. A questão fundamental para a aposentadoria do Simon é a questão do cansaço mesmo. Ele está numa idade que ele já dá sinais que tem que parar. Mas ele continua sendo um ótimo guia, não me expôs em nenhuma situação de perigo ainda. A gente brinca que ele vai meio que desaprender tudo aquilo que ele aprendeu nesses anos de trabalho. Vai realmente relaxar, ficar agora aproveitando esses anos finais de vida. Já que a idade média de um labrador, a idade, a morte normalmente ocorre entre os 12 e 14 anos. A aposentadoria oficial do Simon ocorrerá dia 12 de setembro, uma sexta-feira, que eu viajarei para os Estados Unidos. Então, o último percurso que ele vai fazer comigo, possivelmente seja de casa, é o aeroporto. Ele já fica no Brasil como cão aposentado e eu já retorno aos Estados Unidos com um novo cão. Porque eu não sei o nome, não sei o sexo, não sei a cor. E ao chegar no Brasil com esse novo cão, eu preciso administrar a conquista em relação a esse cão novo, a esse novo amigo, e a gratidão em relação ao Simon. E administrar também um possível ciúme, que eventualmente role, aconteça, do Simon em relação ao cão que virá, ou do cão, desse novo cão em relação ao Simon. Então é uma fase que certamente demandará de muita atenção para com ambos e de muito equilíbrio mesmo. Eu acho que a palavra-chave é equilíbrio. Eu acho que a palavra-chave é equilíbrio. Eu acho que a palavra-chave é equilíbrio.